Você já calculou quanto economizaria com um plano odontológico? Vamos fazer uma conta rápida. Imaginando que você irá fazer um tratamento simples, ou seja, limpeza, uma cárie e uma obturação. E por fim, um canal. Somando tudo, daria R$ 1.350. Porém, se no início do ano você tivesse contratado um plano odontológico, você teria pago somente R$ 27 por mês. Somando um ano inteiro de proteção, daria apenas R$ 324. Fazendo a conta, logo você vê que economizou mais de R$ 1.000. Isso sem falar nas outras inúmeras vantagens, como trabalho de prevenção, cirurgias, consultas, limpezas, enfim, uma infinidade de vantagens. O melhor é que tudo isso sem limite de utilização. E com teleatendimento e central de urgência 24 horas por dia. Então, está esperando o quê? Chegou a hora de contratar um plano de qualidade com a Royal Corretora. Com preço que cabe no seu bolso e mantendo sempre sua saúde bucal em perfeito estado. Não perca mais tempo. Entre em contato conosco.